Olá, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath, e aqui eu te ensino crochê amigurumi sem segredos. O vídeo de hoje é um chaveiro muito rápido e muito fácil de fazer. Então, acompanha o vídeo até o final e já aproveita, clica aqui pra você se inscrever no canal. E olha que gracinha que a gente vai aprender hoje. Essa receita é de pug, um cachorrinho, né? Que fica super fofinho nesse formatinho arredondado aqui. Eu vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo, e também vai ter uma foto lá no final do vídeo. Então, acompanha o vídeo completinho, que você fica por dentro de todos os detalhes. Vamos lá? Aqui eu vou começar fazendo o anel mágico e seis pontos baixos aqui dentro. Sabia que você pode destacar o seu comentário aqui no canal com o botão valeu? A partir de dois reais, o seu comentário fica em destaque e ajuda a apoiar o meu trabalho. Clique em valeu e participe! Finalizei os meus seis pontos baixos. Eu fecho o anel mágico e vou unir fazendo um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. A nossa próxima carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Então, em cada ponto da base, eu vou fazer um aumento. O aumento sempre são dois pontos baixos dentro do mesmo espaço. Então, aqui eu fiz dois pontos, já considero o meu primeiro aumento. E eu vou colocar o meu marcador aqui no meu primeiro ponto. Eu vou seguir fazendo esta carreira de aumentos. Sempre fazendo dois pontos baixos dentro do mesmo ponto da base. Tô chegando aqui no meu último aumento desta carreira. E essa carreira, a gente vai finalizar ela com 12 pontos baixos. Vou tirar meu marcador. Faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto. E volto meu marcador aqui. Aqui a gente já tá dando início à nossa próxima carreira. Vamos trabalhar agora fazendo um ponto baixo, que eu já fiz aqui. E o próximo, um aumento. E vou repetir essa mesma sequência de um ponto baixo e um aumento até o final da minha carreira. Faço um ponto baixo e no próximo, um aumento. E vou fazer por toda a minha carreira. Já tô aqui no final da minha carreira. Vou fazer o meu último aumento da minha carreira. Finalizamos aqui com 18 pontos baixos. Tiro meu marcador. Faço um ponto baixo aqui, pra dar início à nossa próxima carreira. E coloco meu marcador em cima deste ponto que eu acabei de fazer. Opa, escapou. Aqui nós vamos trabalhar agora fazendo dois pontos baixos e um aumento. O meu primeiro ponto eu já fiz. Entro aqui e faço o meu próximo. Então, agora eu tenho dois. E no meu próximo ponto, um aumento. E eu vou repetir fazendo esta mesma sequência por toda a minha volta. Dois pontos baixos, um aumento. Tô chegando aqui no final da minha carreira. Vou fazer meus últimos dois pontos baixos. E aqui, o meu último aumento desta carreira. E aqui, a gente encerra com 24 pontos baixos. Tiro meu marcador. Faço um ponto baixo. E volto o meu marcador aqui neste pontinho. Aqui é o início da nossa próxima carreira. Aqui, nós vamos trabalhar três pontos baixos e um aumento. Então, eu faço aqui três pontos baixos. Contando com o meu inicial. Um, dois, três. E no meu próximo, um aumento. E vou manter esta mesma sequência de três pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Vou fazer a minha última sequência de três pontos baixos e um aumento. Que eu já tô chegando aqui, ó, no finalzinho da nossa carreira. Três pontos baixos e o último ponto é onde eu faço o meu aumento. E a gente encerra aqui agora com 30 pontos baixos. Tiro meu marcador. Dou início a próxima carreira fazendo um ponto. E volto meu marcador aqui nele. Agora, nós vamos trabalhar carreiras em sequências. Elas não vão ter aumentos e nem diminuições. São apenas 11 carreiras de 30 pontos baixos. Tô finalizando aqui essa minha primeira carreira. Lembrando que é ponto sobre ponto. Aqui, ela não vai ter aumento e nem diminuição. A gente vai fazer, no total, 11 carreiras. Eu vou fazendo aqui e volto assim que eu completar todas as minhas carreiras de repetição de pontos. E, ó, uma dica pra vocês. Usa um contador de carreira pra facilitar. Eu fiz uma agora. Eu venho aqui e aperto o meu marcador de ponto. E assim, eu vou saber na hora que eu fizer todas as minhas carreiras necessárias. Eu já tô aqui trabalhando na minha última carreira. Lembrando que a gente não fez nem aumentos e nem diminuições. Apenas ponto sobre ponto. Tá vendo como a gente conseguiu subir aqui o corpinho do nosso cachorrinho? E já vou dar aqui um conselho pra vocês. Dá uma olhadinha aqui embaixo no meu canal. Se você já é inscrito. E se você ainda não for inscrito, clica pra você se inscrever. Tem gente que antes era inscrito e agora falou que apareceu, não era mais inscrito. Então, precisou clicar de novo aqui no botãozinho. E tem gente que assiste os vídeos aqui do canal e acaba que esquece de clicar pra você se inscrever. Então, já vou dar esse conselho aí pra vocês. Aproveita agora que tá com tempinho. Já clica aqui pra você se inscrever. Deixa o seu like no vídeo. Que isso ajuda bastante aqui com a divulgação dos conteúdos do meu canal. Tô chegando aqui no final da minha carreira. Essa aqui é a última carreira que eu tô fazendo de ponto sobre ponto. Nós fizemos, então, no total de 11 carreiras. Finalizei. Tiro meu marcador pra dar início à próxima carreira, fazendo um ponto baixo. Volto meu marcador. E aqui, agora, eu vou trabalhar fazendo três pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço três pontos baixos. E a minha diminuição, eu sempre faço pegando duas alças da frente, dos dois próximos pontos. Então, aqui, eu venho na primeira alça, pego. Vou no próximo ponto e pego a alça da frente também. E finalizo fazendo a minha diminuição. Vou mostrar novamente. Três pontos baixos. Um, dois, e três. E a diminuição, eu pego a laçada aqui da frente, pego a laçada da frente e faço o meu ponto. E eu vou fazer três pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira. Tô aqui no final da minha carreira, vou fazer a minha última diminuição. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo, que é o início da próxima carreira, e volto o meu marcador. Mas, antes de dar sequência aqui, eu já vou colocar os olhinhos, porque eu uso o olho com trava de segurança. Então, ele precisa tá abertinho aqui ainda. Eu vou colocar o olho com trava de segurança. E eu vou mostrar a diferença desses dois tamanhos aqui que eu tenho. Esse que eu coloquei neste cachorrinho é o número nove. Tá vendo que ele é desse tamanho. E aqui, junto com esse daqui que eu estou fazendo, eu vou colocar o número sete. Exatamente pra mostrar pra vocês a diferença no resultado final que vai ficar. Um, usando o número nove, e esse daqui que eu vou usar o número sete. Que são esses dois olhinhos assim, ó. Olha a diferença de tamanho deles. E aí, assim, vocês vão decidir qual que vão preferir usar aí pra fazer o seu chaveiro. Um olhinho maior ou com um olhinho menor. Então, aqui, pra posicionar os olhinhos, eu venho contando aqui da parte de cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A carreira sete, e a de baixo é a oito. Então, entre a carreira sete e oito, eu venho aqui com a minha agulha, faço um furinho, só pra abrir um espaço, e já coloco um olho. Então, entre as carreiras sete e oito, a contada aqui de cima, do início do trabalho. E aqui, eu jogo um pouco pro lado. Na mesma carreira, entre a sete e a oito, eu coloco outro olhinho. Ele fica um pouquinho espaçado, porque lembra que aqui no meio ainda vai esse focinho marronzinho escuro, tá vendo? Então, ele deixa bem afastadinho os olhinhos. Se colocar bem em cima, aí vai ficar ruim pra colocar o nariz depois. Então, eu vou colocar. Coloca a trava de segurança, se o seu for de trava de segurança também. Então, aqui eu coloquei a trava de segurança lá dentro. Deixa eu apertar mais um pouquinho. Esse apertador aqui, esse colocador de olhos, não sei como é que chama, ele é maravilhoso. Ele não... Você não dói tua mão de ter que colocar os olhinhos, porque se tem que apertar no dedo, acaba machucando. Então, aqui coloquei. E agora, a gente vai dar sequência nas carreiras, que a gente já tá quase encerrando a parte do corpinho do nosso cachorrinho. Então, aqui, nessa carreira, a gente vai trabalhar dois pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço dois pontos baixos e a minha próxima é uma diminuição. E vou fazer essa mesma sequência por toda a minha volta. Dois pontos baixos, uma diminuição. Já aqui no final da carreira, minha última diminuição. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo aqui pra dar início à nossa próxima carreira. E volto meu marcador neste ponto que eu acabei de fazer. Aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. O ponto baixo, eu já fiz. Agora, eu venho aqui na próxima alça e já vou fazer a minha diminuição. Pego as duas alcinhas e finalizo o meu ponto. E eu vou fazer essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a minha volta. Se você está gostando deste conteúdo, clique logo aqui abaixo do vídeo e inscreva-se no canal. Desta maneira, você me ajuda a manter a frequência dos tutoriais de crochê e amigurumi. Eu conto com a sua ajuda. Vou fazer a última diminuição desta carreira. E vou alongar um pouco o meu fio, porque agora eu vou colocar o enchimento. E vou lembrar vocês que essa receita, ela não é uma criação minha. Eu peguei ela no Pinterest. Pinterest, não sei qual que é a pronúncia certinho. Não encontrei a fonte original pra poder colocar o crédito. Mas, é essa foto aqui que eu traduzi e tô fazendo aqui o vídeo pra vocês. Você provavelmente já deve ter visto algum chaveirinho desse cachorrinho, né? Desse pug, pug batatinha. Então, aqui é só colocar o enchimento. Vai colocando e ajeitando ele lá pra parte de cima. Que daí, ele já vai preenchendo. Desde aqui até chegar aqui embaixo. Eu vou ajeitando sempre com o dedo. E lembra de colocar enchimento o suficiente pra dar estrutura pro teu amigurumi. Mas, não o suficiente pra expandir os pontos do teu amigurumi. Pra ele poder ficar firme. Mas, não começar a abrir o buraquinho e começar a vazar pra fora. Daí, fica feio. Então, vai sempre ajeitando pra ele poder ficar estruturado. E no formato que você quer, né? Aqui no nosso caso, ele é fácil. Que é só ir colocando e ajeitando. Aqui ele já tá ficando no formato. Ele já tá firminho aqui a parte de cima. Falta só um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que ele tá meio murcho ainda. Eu vou colocar aqui mais pras laterais. Ajeitando sempre de pouquinho com o meu dedo. E aqui já é o final. Não vou precisar colocar mais. Já tô sentindo que ele está bem estruturado. E firme. Ó, você aperta. Ele tá fofinho. Ainda que sujeirinha. E aqui, agora, a gente já vai fazer o arremate final. Pra poder fechar o nosso bichinho. Nosso chaveirinho de cachorrinho batata. Do Pug Batatinha. Tirei ali já. Que eu não vou mais precisar usar o meu marcador. Porque aqui são seis diminuições. Então, eu já vou ir contando mesmo. Sem precisar usar o meu marcador. Então, eu venho protegendo com o meu dedo. Vou colocar ele sempre aqui por dentro. Pra eu não puxar o enchimento aqui pro lado de fora. E eu vou fazer seis diminuições. Então, eu pego aqui dois. E finalizo. Um... E vou fazer a última diminuição. Tá vendo que ele vai ficando bem fechadinho. Mas, com jeitinho, a gente consegue. Fiz as minhas seis diminuições. Corto um pedacinho do fio. Porque a gente vai fazer o anel mágico invertido pra finalizar. Esse buraquinho aqui. Porque ele vai ficar todo fechado. Com a minha agulha aqui de tapeceiro. A gente vai passar esse fio pegando as seis alças do lado de fora aqui pra fazer o anel mágico invertido. Então, eu passo com a minha agulha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Tá vendo que ele tá com esse buraquinho aqui, né? Jogo aqui o meu fio pra trás em qualquer ponto. E vou deixar rente. Aqui, na hora que eu puxar esse fio, eu vou ajudar empurrando pra baixo com o meu dedão. Pra ele poder fechar bem certinho. Então, eu puxo e empurro. E a mágica acontece. Fica totalmente fechado aqui. E aí, eu vou arrematar este fio agora. Que a gente não vai mais usar ele. Vamos já para os detalhes do nosso chaveirinho. Que vai ficar maravilhoso. E se você já tem alguém que tem um pug, ou se você tem um pug, comenta aqui. Deixa o nome do cachorrinho aqui. Vamos ver como eles chamam. O corpinho tá finalizado. Vamos agora para todos os detalhes que vai deixar ele com a cara de cachorrinho. Com este fio, eu vou fazer as orelhas e o focinho. As orelhas, eu vou fazer duas correntinhas. Então, eu venho aqui, dou uma laçada inicial, pra poder fazer uma correntinha. Faço meu nozinho. E aqui, eu faço duas correntinhas. E vou fazer meio ponto alto nessa minha primeira correntinha. Então, eu dou uma laçada, entro aqui, e faço meio ponto alto. Aí, eu venho aqui no início, onde eu fiz esse meio ponto alto, e finalizo já fazendo um ponto baixíssimo. Deixo um pedacinho de fio pra arrematar e costurar. Vou fazer novamente aqui com vocês, ó. Essa aqui é a orelhinha. Deixa eu ver se tá focando. Então, eu venho. Dou uma laçada inicial aqui pra fazer a correntinha, né? O nozinho. Aqui, eu vou contar duas correntinhas. Então, uma, duas. Nessa minha primeira correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu dou uma laçada, entro na minha primeira correntinha, puxo e finalizo. E aqui, nessa minha primeira correntinha, eu já entro e faço um ponto baixíssimo também. E deixo um pedacinho do fio pra arrematar. Essas são as orelhinhas. A gente faz duas deste mesmo modelinho. Depois, a gente costura no cachorro. Pra fazer o focinho, eu dou início aqui fazendo o meu nozinho inicial pra fazer correntinhas. Nós vamos fazer quatro correntinhas. Nessa segunda corrente a contar aqui da minha agulha, essa é a primeira que tá na minha agulha. Nessa segunda, eu vou entrar fazendo dois pontos altos. Então, eu dou uma laçada, entro aqui, faço um ponto alto, outra laçada no mesmo outro ponto alto. Fizemos, então, dois pontos altos. Dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui com o meu fio e puxo. Aqui, eu já vou dar uma laçada. Nessa próxima correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu faço um ponto alto aqui e no mesmo outro ponto alto. Opa, escapou. Finalizar aqui. E na minha primeira correntinha, que é onde tudo começou, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Então, deixo um pedacinho de fio pra costurar. Ou, no meu caso, só pra arrematar, porque eu vou colar. Eu acho mais prático. E a gente fica aqui com esse focinho, que ele fica meio redondinho assim. Como se fosse duas bolinhas, uma do lado da outra. Que na hora que tiver colando, você vai ajeitar. E o fio aqui, depois, eu vou arrematar. E pra fazer a linguinha, que é aquele detalhe que fica ali junto no focinho, eu faço o nozinho inicial pra correntinha. Duas correntinhas. Vou dar uma laçada e fazer meio ponto alto aqui na correntinha do começo. E venho já fazendo um ponto baixíssimo nesse mesmo espaço. Entro aqui e já finalizo o meu fio. Então, deixa um pedacinho pra você costurar e arrematar depois. A gente já fez aqui a linguinha do cachorrinho. E agora, a gente vai para os arremates. Então, aqui, como eu vou colar o meu focinho no meu cachorrinho, eu vou colocar já ele dessa maneira. Então, eu vou arrematar esses fios. Vou jogar pra trás aqui, dou um nozinho e vou cortar ele. Porque depois a cola não vai deixar ele se desfeito. Então, eu jogo aqui só pra trás no... Passando aqui por trás. Tá vendo que ele já fica aqui no formatinho. Vou só arrematar esses dois fios dando um nozinho. Porque eu não vou usar eles pra costura. Se você for usar, aí você deixa o seu fio aí pra você costurar a sua peça. Dou um nozinho. E vou cortar. Com essa parte, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou só dar um nó aqui. Pra não descosturar. Como eu vou colar ele já na parte ali do meu focinho... Do meu focinho não, né? Do focinho do cachorro. Eu vou... Passar a cola aqui. Então, tá vendo que aqui na parte de cima que ele tem como se fosse duas entradinhas... Essa é a parte que vai ficar pra cima. Então, eu venho aqui. Essa é a parte que vai ficar assim, ó. Por baixo. Como se fosse a linguinha dele. Eu passo um pouquinho de cola. E deixo tudo junto. Vou usar esta cola aqui. Mas pode ser cola quente. A cola que você tiver aí. E aqui, eu já vou vir no meio dos olhinhos dele. E colar. Esperar secar bem pra poder continuar com as costuras. Então, aqui, enquanto eu tô esperando ele dar uma secadinha melhor... A gente já vai vir aqui posicionando as orelhas. E aqui, eu já vou vir no meio dos olhinhos dele. Ó, aqui eu posicionei uma em cada lado. Dei um espacinho aqui dos olhinhos dele. Você vê que eu vou colocar um pouquinho mais pra frente. Tentando deixar o mais parecido possível, né? De distância aqui, uma de cada lado. Pra ele poder ficar bonitinho. Então, aqui, você vai medir. Aí, vê a uma altura que você queira posicionar. Aí, você pode ou costurar ou colar. Nesse caso aqui, eu vou passar uma costurinha. Como eu já tenho aqui os fios de arremate, vou usar esses fiozinhos aqui pra prender a orilha. Aqui, eu joguei os dois fios pelo mesmo buraquinho, que daí eu vou dar um nó. Depois aqui, vou passar o outro lado aqui também já. Confirma antes de costurar se elas estão aí do seu agrado. Essa daqui, ela ficou um pouco mais pra trás de onde eu queria. Então, eu vou tirar. Eu vou jogar um pouquinho aqui pra frente. Porque ela ficou torta. Acabou que não saiu na posição que eu tinha olhado a primeira vez. Passar de novo aqui a costura. E é assim. Você vai olhando e vai ajeitando. Costurar não tem muito... Não tem como fazer sempre igual. É sempre você olhando aí qual que é a melhor posição e colocando. As orelhinhas. Deixa eu ver se estão posicionadas de acordo. Gente, eu coloquei pra trás de novo. Não é possível. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, agora sim, coloquei aqui na mesma distância que eu queria. Arremato esses fios. Fiz aqui o corte dos meus fios. Vamos para os detalhes finais. Que a gente já tá quase acabando. E já aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vou vir aqui com a mesma linha que eu fiz pra fazer o corpinho. E aí, a gente vai fazer os detalhes das patinhas aqui embaixo e dos bracinhos aqui na parte de cima. Então, aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na direção dos olhos. Pode ser aqui pra você ter uma base. Entro com o meu fio de baixo aqui pra cima. Com o meu fio não, né? Com a agulha. A agulha vai ficar desse jeito. Aqui a gente vai fazer uma curvinha. Passa aqui por dentro. Como se fosse fazer a letra E aqui. Que é pra gente poder prender essa bolinha aqui na nossa agulha e puxar. Então, aqui eu deixei um pedacinho do fio pra fora. Aqui eu entro e puxo. Puxo por dentro aqui do ponto. Este fiozinho que tá aqui, ó, sobrando, eu deixo ele de ladinho. E vou usar o fio que tá no meu novelo. Faço aqui três correntinhas. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. No mesmo ponto aqui de onde eu tô subindo as correntinhas, eu faço um ponto alto. Então, eu dei uma laçada, entro aqui no meu ponto. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha pra arrematar o fio e já corto. Tá vendo aqui que a gente tem este fio, que é o inicial. Eu já vou pegar ele com a minha agulha e jogar ele pro ladinho ali pra eu poder arrematar. Então, eu entro aqui em qualquer pontinho de onde eu comecei, joga aqui pra lateral. Que daí ele já vai ficar ali guardado. E esse aqui que eu fiz o corte agora, que é o que a gente tava trabalhando. Entro também. Pego aqui logo embaixo, pra ele poder ficar bem apertadinho. E jogo ali pra eu poder arrematar os dois juntos. Aqui a gente vai fazer, ó, essa bolinha, como se fosse o pezinho do nosso cachorrinho. E aqui eu arremato esses dois fios juntos. E vai ser este mesmo ponto que a gente vai fazer quatro vezes. Que são dois pezinhos e dois bracinhos. E aqui, venho novamente com o meu fio. Vou vir aqui pro lado. Vou vir aqui nessa mesma carreira de onde eu vim. Na direção do olho do outro lado. Entro com o meu fio, com a minha agulha, né? Entro com a agulha de baixo pra cima. Faço o meu nozinho inicial aqui, só pra eu poder ter uma argolinha pra puxar. Então, aqui eu puxo esse fio por dentro desse ponto que eu entrei com a agulha. Deixo o fiozinho de lado. Subo aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E no mesmo ponto, eu dou uma laçada e faço um ponto alto. Uma correntinha só pra poder cortar o fio. Jogo o fio inicial pro lado, já pra poder deixar pronto pra arremate. E este fio que a gente acabou de cortar, ajeito ele também já pra poder ajustar. Entro aqui embaixo, né? Pra ficar uma bolinha ali no meu... Na hora que eu puxo, ó. Ele já dobra fazendo esse frufruzinho aqui, né? Nada mais é que é só uns detalhezinhos que fazem a diferença. Deixa teu bichinho mais bonitinho. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo. Tem a opção de acelerar, tem a opção de ir mais devagar. Dá pra você pausar. Aqui no YouTube você pode fazer tudo. Se tiver dúvida, volta o vídeo, começa tudo de novo. Porque aqui eu tento ser mais explicativa possível. Então, aqui, as duas partes de baixo aqui tá feito. E agora, eu vou fazer mais dois aqui pra cima. Tudo do mesmo jeito. Sabia que você pode destacar o seu comentário aqui no canal com o botão valeu? A partir de dois reais, o seu comentário fica em destaque e ajuda a apoiar o meu trabalho. Clique em valeu e participe! Tive um probleminha aqui que o celular parou de gravar, que acabou a memória, né? Mas eu coloquei aqui de novo pra gravar. Então, eu finalizei esse bracinho. Agora, eu vou fazer o do outro lado. Então, aqui, finalizei. Então, aqui, fica dois embaixo, dois em cima. Deixa eu ajeitar aqui pra não ficar torto. Mas, não é só isso. Como esse daqui é um presente especial pro meu nutricionista que tem uma cachorrinha pug desse... Eu vou fazer uma florzinha pra colocar aqui de detalhe. E ainda falta fazer o acabamento da parte do chaveirinho. Então, com a mesma cor que eu uso no corpo... Pra quem já acompanha o canal, sabe que eu gosto de fazer as argolinhas... Pra colocar o chaveiro de crochê também, pra poder ficar reforçado. Então, eu vou dar início aqui na minha laçadinha inicial. Aqui na parte de cima do meu chaveirinho, eu entro com a agulha... Em algum ponto e pego pra eu poder subir correntinhas aqui. Então, eu entro aqui, vou fazer 30 correntinhas ou a altura que você desejar... Fiz todas as minhas correntinhas. Volto aqui no topinho da cabeça e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Como eu comecei aqui do ladinho, eu sempre tento finalizar ao lado. Entro aqui, puxo e faço um ponto baixíssimo. Passando aqui por dentro da minha última correntinha. Vou tirar um pedaço de fio pra eu poder cortar. Tem vários outros vídeos aqui que eu ensino, às vezes, se você não entendeu aí. Pode voltar e ver esse vídeo de novo, ou você pode ver outros vídeos também. Já aproveita pra clicar na playlist que eu vou deixar aqui no final. Vou passar aqui com o meu fio pra eu poder arrematar. Ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Ele fica com a argolinha de crochê, que eu acho que fica mais reforçado. Poderia ter feito até um pouquinho mais pra trás, mas eu não vou desfazer. Eu achei que ficou bom assim, porque depois eu vou vir com a florzinha aqui na frente. E eu vou pegar os dois fios aqui, que é o meu inicial e o meu fio final. Passo aqui pra dentro, pra poder ficar preso certinho. E vou arrematar bem firme. Tá vendo? Pra fazer a flor, eu vou fazer o anel mágico. Começo aqui fazendo meu anel mágico. Vou subir três correntinhas. Uma eu já fiz aqui, vou fazer mais duas. Um ponto alto. E um ponto baixíssimo. Essa daqui é minha primeira pétala. Vamos pra próxima. Três correntinhas. Um ponto alto. Tudo dentro do anel mágico. E um ponto baixíssimo. Vamos pra próxima pétala. Três correntinhas. Um ponto alto. E um ponto baixíssimo. Já estou com três pétalas. A gente vai fazer cinco. Já finalizei aqui fazendo cinco pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Largo um pouquinho de fio aqui. E o meu fio inicial, que é o que eu fiz, o anel mágico, eu vou puxar pra deixar ele bem fechado. Puxa com bastante força. E este fiozinho aqui, que é o que a gente finalizou agora, eu jogo aqui pra trás pra poder arrematar os dois juntos. E aqui a gente vai ter uma lindíssima florzinha. Se você fizer com um fio Charme, ou algum outro que seja com uma espessura menor, ou até o Slim, né? Que acabou de lançar, não sei se vocês viram aí da Círculo. Ela vai ficar um pouquinho menor, então, fica até mais fofinha. Mas, como eu não tinha, vai deste jeito mesmo, né? Então, aqui, ó. Vou só arrematar o fio aqui pra não escapar. Você pode costurar ou colar. Pega aqui na lateralzinha. Olha que fofinha que fica. Uma florzinha. Aqui é o chaveiro, que você vai colocar a argola. E vamos colar. E eu quero mandar um beijo muito especial no próximo vídeo pra você. Então, os dez primeiros a comentarem o nome e a cidade vão aparecer aqui no canal. Já corre e participe! Enquanto vai secando aqui, já vou colocar a minha argolinha do chaveiro. Nessas horas que a gente estraga a unha, né? Pra poder abrir o chaveirinho aqui. E tá finalizado o nosso chaveiro. Então, aqui eu vou mostrar esses dois chaveiros que foram feitos com a mesma receita, né? Essa receita que eu acabei de ensinar aqui pra vocês. A diferença é de um pro outro. A cor do fio que eu utilizei. Eu vou deixar também a descrição no final do vídeo de cada um desses aqui. Então, teve essa diferença de cor, que você escolhe qual que você quer fazer. Ou alguma outra também. E a diferença principal é o olhinho. O tamanho do olho que eu usei. Aqui eu usei o número nove. E aqui eu usei o número sete. Ambos com a trava de segurança. O mesmo estilo de olhinho. E aqui a gente só colocou uma florzinha pra dar esse destaque. E tá encerrado o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se aqui no canal. E deixa seu like no vídeo que você ajuda muito. Pra poder divulgar aqui o meu conteúdo. E alcançar mais pessoas. E se você quiser também, me segue lá no Instagram. Que eu tô sempre postando as novidades primeiro lá. Depois vem aqui pro YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau! Tchau!